Dando seguimento à leitura do livro A Segunda Morte. Haverá uma segunda morte? Livro de Ranieri, pelos guias espirituais André Luiz e Altino. O Mar dos Pensamentos. Percebi que flutuávamos sobre a extensa massa de coisas cintilantes como fagulhas, algumas mais vivas, outras menos vivas ou mais fracas, com irradiações coloridas algumas. Olhe bem, sugeriu Apolônio. São os pensamentos que, pelo seu vigor vibratório, chegam até aqui. São analisados pelos técnicos daqui por aparelhos especiais, que corresponderiam aos aparelhos Geiger de medir e verificar presença de radioatividade e, assim, separar os pensamentos inferiores dos superiores. Entendeu? Agora compreendi. separam as preces merecedoras de atendimento e as outras. Isso mesmo. Então é fácil e rápido de saber. É. Quando há interesse, é mais rápido ainda. Ordem é ordem. Fiquei profundamente admirado, como eram admiráveis as cidades e as terras do céu. Ainda no mar dos pensamentos. Os pensamentos viajam pelo mundo, esclareceu o espírito. Na realidade, sobrevoam e rodeiam o orbe, ou seja, a terra. Como, interroguei? Como os seres vivos que deslizam no espaço, atraídos por afinidades ou semelhança, vibrando em uníssono e mantam-se, ligam-se à outra mente e aí fazem morada. Você nunca observou que entre os inventores, os poetas, os escritores, os artistas, enfim, numa parte do mundo e outro noutra, costumam ter a mesma ideia, inventar a mesma coisa? Isso é comum, especialmente entre os inventores que vivem com a mente voltada para o espaço. Mas acontece também com a outra, de um modo especial. Escritores, poetas. Pois é isso, meu amigo, os pensamentos voam. Admirado, eu quis saber. Afinal, Apolônia, o que é o pensamento? Apolônia olhou-me, compadecido naturalmente pela minha ignorância. Difícil, muito difícil explicar, mesmo para você, o que é o pensamento. Sei, Apolônia, eu vejo imagens. Não será isso o pensamento? Não, não é isso. Isso é apenas a roupagem, ou seja, a roupa que veste o pensamento. A forma, meus amigos. O pensamento é, na realidade, um fulcro ou um centro que emite espécie de centelhas ou fagulhas ou irradiações que, antes de atingir o exterior da mente, aglutina milhares de partículas infinitesimais, minúsculas, invisíveis, mesmo no mundo invisível, e semelhante à força que forma as imagens no vídeo da televisão. Formam as imagens que criam o pensamento. Mas o pensamento não é a imagem. O pensamento é a irradiação produzida pelo motor da mente. Se assim se pode dizer para o seu entendimento. No momento atual, ainda não temos expressões similares no mundo para explicar. As divisões e subdivisões da matéria ainda são muito elementares para dar uma ideia. Realmente, procurei compreender, mas, embora ouvindo Apolônio, ainda me pareceu difícil. O tempo, amigo do homem e dos espíritos, se encarregará de esclarecer. Apolônio falou e convidou. Vamos andando. Mais baixo. Apolônio colocou de novo a destra e minha testa na região pineal. E como um disco voador de altíssima vibração eletromagnética, comecei a descer rapidamente e paramos sobre ondas turbulentas. E, a seguir, atingimos uma espécie de enseada de zona marítima, de praia, onde um lixo estranho flutuava. Não havia ali radiações luminosas ou auríferas como em cima. Perguntei. O que é isso? Espantado, Apolônio esclareceu. São milhões de pensamentos que sobem da terra. Não são como os de cima. Esses têm vibrações mais lentas e, por isso, mais densas. Olhei mais atentamente e vi estarrecido, que semelhavam milhões de peixes nadando em águas claras. Nadavam, circulavam e o enviam como peixes vivos terrestres. São, na realidade, seres vivos. Mantenha ainda a vibração viva de seus criadores. Não têm irradiações luminosas ou luz, mas estão vivos. Os de cima sobem com altíssima velocidade em toda a parte do mundo. E estes também. E flutuam nessas faixas que contornam a terra. No entanto, podem percorrer o cosmo em outras direções. Aqui estamos no cosmos ou estamos na terra? Alguns milhões de quilômetros acima do orbe, mas estamos na terra mesmo. Percebendo, talvez, o turbilhão de indagações aflitivas que me invadiu a mente, Apolônio bondosamente orientou. É muito raro a visita às correntes de pensamento ou à terra de pensamentos de outros mundos. Mas existe. São pensamentos emitidos por seres superiores de terras além da terra. E, além vezes, extraordinariamente captados por médios de altíssima vibração. Como, por exemplo, podemos sinta João no Apocalipse. Nostradamus nas centuras. E, aliás, são o mesmo espírito. Olha aqui a informação. João, evangelista, é o mesmo Nostradamus. Fiquei assombrado. Como? João e Nostradamus são o mesmo espírito? Pelo menos é o que consta em nossas esferas. Fiquei perplexo com a revelação inesperada. A direção dos pensamentos. Parados no espaço, ligeiramente enlaçado por Apolônio, que me transferia a sua poderosa vibração, que me mandia tranquilo naquela região, contemplava aqueles, entre aspas, peixes que eram os estranhos pensamentos da humanidade e dos espíritos que vagavam pelo mundo. Sentindo a admiração e o assombro inusitado, Apolônio me disse. Não se assuste, meu filho. A criatura humana, em geral, na realidade, nada sabe da estrutura do universo. Os pensamentos caminham e têm vida. Algumas escolas espiritualistas, ainda muito incipientes, perceberam isso. Mas, o que a humanidade ainda não sabe bem, é que a mente humana tem o poder de imprimir direção e destino ao pensamento. Assim como maneja um fuzil ou um canhão, é hoje um míssil de longa distância, é capaz de atingir o objetivo visado. Uma mente atinge outra que esteja nesse mundo ou em outro, nesse plano ou em outro. Atinge o objetivo e provoca, no ser portador da mente, alcançada altitude de harmonia e altitude de desordem e perturbação. Pode atingir um ser humano quanto ao espírito. Apolônio falava e eu, cada vez mais assombrado, acompanhava aqueles milhares de pensamentos que se engravam o espaço e, às vezes, velozes, riscavam aquele lago imenso de seres vivos que se agitavam. Quer dizer que, conscientemente, podemos dar direção a nossos pensamentos? Sim, podemos, para viver ou para matar. Cada vez mais assombrado com as revelações de Apolônio, senti crescer em mim a imensa responsabilidade de viver. Eu vou fazer aqui uma observação, meus amigos. Vocês podem imaginar nos dias de hoje, fevereiro de 2024, quando temos tantas guerras em movimento. Os pensamentos desses soldados, os pensamentos dessas famílias desses soldados, esposas, mães, filhos, esses pensamentos estão rodeando a terra. Vocês entendam por que a violência, o desespero, a dor, inunda todas as partes, inclusive as que não estão em guerra? Porque nós captamos, quando fixamos o nosso pensamento, nós captamos essas vibrações e aí sentimos. E nós estamos emitindo o quê para o universo? Por isso é tão importante a reunião de pessoas orando em benefício dessas pessoas, para que elas tenham alívio, para que elas modifiquem, ao menos ligeiramente, os seus pensamentos. Tudo isso explica a ação da prece, como aqui mesmo já foi dito. Quando você pensa em uma pessoa com amor ou com ódio, você está mandando essa carga para essa pessoa de amor ou de ódio. Nós somos responsáveis por essa emissão mental. Nós somos responsáveis pelo que nós pensamos. O que nós estamos produzindo? Amor? Fraternidade? Ou inveja? Ou egoísmo? Cobiça? O que nós estamos radiando? Nós desejamos o bem às pessoas que nos cercam? Nós precisamos pensar em tudo isso. E assumirmos essa responsabilidade sobre os nossos pensamentos. Isso é importantíssimo. Vamos continuar a leitura. Ainda a direção. Realmente, poderíamos fazer de nossos pensamentos, se quiséssemos, uma arma para o mal ou um apoio para o bem. Apenas pensando e dirigindo o próprio pensamento à grande distância. No silêncio do próprio lar ou na confusão da nossa vida, poderíamos estar em guerra com outros seres ou trabalhando amorosamente pela alegria do mundo, a paz da humanidade? Era apenas um problema de opção pessoal. Lembrando-me das guerras humanas, dos grandes conflitos, dos desentendimentos internacionais, as catástrofes, pude sentir a responsabilidade de cada um. Pois é, meu filho, acrescentou Apolônio. Somos partícipes do bem ou do mal do mundo. Somos construtores da paz ou da guerra. Estamos com o cordeiro ou com o dragão? Como disse um velho patriota. Será na terra de Santa Cruz, onde é começa a nascer a nova civilização do cordeiro? Entre o direito e o crime, não pode haver neutralidade. E nós poderíamos plagiá-lo com um colorido novo, dizendo, entre o bem e o mal, não pode haver neutralidade. Verdadeiramente, o espírito e a humanidade devem tomar posição no espaço ou na terra. Ou está com o bem ou a favor do bem. Ou está com o mal, porque não há neutralidade. Não se pode servir a dois senhores. Também não ensinou Jesus? Isso vale, meus amigos, para os sacerdotes. Isso vale para os políticos. O político que elegemos fala em paz ou fala em guerra? Ele nos ensina a aprender com livros ou a usar armas? Ele nos fala de paz ou fala de aborto? O que falam os líderes políticos e religiosos? A quem estamos seguindo? A Deus ou a Mamon? Nós somos responsáveis por essas escolhas. Não é verdade? E pelos resultados dessas escolhas. Continuando o livro. Na corrente. O mar dos pensamentos era imenso e se perdia no infinito. Apolônio disseram-me que agora estávamos numa zona mais baixa, mas que ainda se situava muito longe da terra. Que quando voltássemos, iríamos ver como os pensamentos e as ondas de pensamentos procediam das regiões terrestres e como se comportavam. Fiquei ansioso por ver e conhecer. A área em que estávamos se perdia à distância, cheia de ondulações que pareciam sucessivas ondas marítimas, a meus olhos, porém de matéria muito rarefeita e transparente. Por ali passavam muitas libélulas e havia espíritos de hierarquia mais elevada que os espíritos da crosta terrestre. Víamos que pensamentos semelhantes a flores e outros, apenas em formas de imagens, rodeavam-lhes a cabeça como mariposas à volta de globos iluminados de luz. Tinham vida e podiam ser comparados a beija-flores em pleno voo. Surpreendeu-me o fato pelo colorido e pela vivacidade com que se locomoviam. Na corrente que deslizava como um rio, os pensamentos de um modo geral desceram e rodopiaram quais flores luminosas, a maioria como folhas secas sem luz. Espetáculo silencioso e belo. Apolônio, porém, me convidou. Agora subiremos. Voltaremos ao portal do sol. E amanhã, desceremos à crosta, porque quero que veja, ou que pelo menos tenhamos a ideia, embora superficial, do mecanismo do pensamento do ser humano, em consequência do espiritual. Dizendo isso, enlaçou-me e começamos a subir vertiginosamente. O firmamento espiritual era da indescritível beleza e logo avistamos o portal e seus extensos jardins. Percebendo-me o embevecimento e a surpresa, o grande espírito falou. Não se lembra de Paulo, o apóstolo, quando disse que havia ido ao terceiro céu? Pois é. Se quiséssemos classificar assim, nós também estamos numa região vibratória altíssima do céu. Poderia ser o terceiro, quem sabe? O espírito sorriu para mim de maneira estranha. Terceiro céu? A palavra de Apolônio ficou brilhando na minha cabeça. Aproximava-nos rápido do portal do sol. Raios fulgurantes de ouro inundavam o céu, que se cobria de amarelo ouro, entremeado de irradiações azuladas e rosas, que eu não percebia de onde vinham, mas punham na mistura tons desconhecidos para mim. Navegávamos num oceano de tonalidades nunca vistas. Espetáculo diferente de tudo que eu já vira. As libélulas que passavam por nós também apresentavam-se com asas e radiações que davam o desenho da ideia de asa, não eram asas, que pareciam água pulverizada semelhante a asas dos louva-deuses, de estranhas, pulte coloridas a tonalidades que cintilavam como estrelas em pleno espaço. Espíritos superiores, sob aquela tonalidade também, se tornaram batidos de luz, seres diferentes e extraordinários. A colmeia viva do portal se aproximava cada vez mais. Logo pairamos numa das rogivas e entramos como abelhas. Estávamos de novo naquele palácio de sol, no meio das estrelas, plantado nas nuvens, diáfanas, onde, ainda ingênuo, acreditávamos que morava Deus. É, meus amigos, Deus está muito mais alto. Evidentemente, estava como, aliás, estava em toda parte, naquela espécie de plataforma material que, na Terra, por não haver, na linguagem humana, palavras que possam defini-lo, era muito longínquamente parecido com um plástico infinitamente tênue e transparente. Centenas de seres alados, com fisionomias indefiníveis, não se sabendo se eram femininos ou masculinos, por ali trafegavam, como na Terra, passageiros que descem do avião, no aeroporto, e se encaminhavam para saídas sós ou em grupos, de dois ou três, conversando animadamente na linguagem do pensamento, e quase sempre a simbólica que corria na mente, telepática, se assim se pode dizer. Eu, com Apolônio, ainda mantínhamos as nossas expressões terrestres, falávamos como na Terra. Explico eu, embora Apolônio escute o pensamento dele. Continuando. Apolônio explicou. Ainda é cedo, meu filho. Aqui estamos no mundo das libélulas espirituais e dos espíritos superiores. E você? Perguntei, surpreendido. Apolônio sorriu. Às vezes consigo falar, só às vezes. Percebi que, por questão de humildade, evitara, mas me esclareceu. Um dia você compreenderá as verdadeiras leis que regem o universo. Descíamos agora deslizando por lago corredor que conduzia um dos jardins internos da instituição. Às vezes surpreendia uma ou outra imagem que escapava da mente do espírito amigo, e era justamente a quando surgia um daqueles seres que Apolônio parecia conhecer e que eu inexplicávelmente entendia como um cumprimento. Como passávamos a trafegar só nas aléias de jardins cobertas de um pavimento revestido, também de material leve, transparente, colorido, Comecei a prestar mais atenção no meu guia e nas criaturas que encontrávamos a cada passo ou deslizada. Como tudo é belo. As flores eram feitas de irradiações eletromagnéticas, como aliás pareciam ser todos os seres daquele mundo. De repente, defrontamos uma figura grega de grande beleza, quase igual ao atino espiritual, que se aproximou de nós e abraçou Apolônio. Creio que devem ter conversado naquela linguagem cibola e invisível, inaudível, porque não vi nem ouvi nada. Logo Apolônio me apresentou. Calicrates, este é Platão. Platão? Escramei surpreendido e espantado. Platão, o filósofo grego? O jovem, porque era um jovem, murmurou-me na linguagem humana. Sim, aquele que, por ignorância dos homens, chamavam filósofo. Meu mestre Sócrates, sim, era filósofo, amigo da sabedoria. E eu era apenas um pobre e humilde aprendiz, o que, aliás, ainda sou. Pensei, fiquei curioso. Queria, meu amigo, ser filósofo, mas conquistar a sabedoria verdadeira no mundo é muito difícil. Por hoje ficamos por aqui. São muitos os conhecimentos que temos a aprender. Tudo isso nos parece, meus amigos, uma fantasia. Parece fantasia porque nós não conhecemos. Para nós tudo isso é novidade. Precisamos aprender muito e rapidamente. Por enquanto, fica o meu abraço. Até a sequência da leitura.